Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathan, você está no canal D.E.A.G.A.Toutos Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez, ver como está a cor de novo 0xc007b Que acontece aí por falta de algum arquivo DLL em seu computador, no seu sistema, no seu Windows Aqui embaixo no download vai ter três links, sendo então o primeiro link do Visual C++ Onde você vai estar baixando desde a V100 2005 até a V100 2017 Selecione a versão que você quer baixar, logo em seguida a sua arquitetura E clique então em baixar, vai baixar um arquivo, você vai executar em seu computador Todos esses aqui, se mesmo assim, após instalar todos eles no seu computador Se eu recontinuar, você vai então para o segundo link Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como é que instala cada um deles Porque o vídeo vai ficar muito longo e a instalação é muito fácil, tá? Vai baixar, executa em seu computador, clica em sim E isso que ele vai fazer a instalação no seu computador, sem precisar confirmar mais nada Bom, depois de baixar então, todos os Visual C++ E se eu recontinuar, vai então para o segundo link, que é o link do DEC TX Acesse então aqui o site da Microsoft, clique aqui em download Vai abrir para você essa caixinha aqui, clique aqui em não, obrigado E assim, vai baixar também no seu computador ou Direct TX Baixe e instale no seu computador Como eu já tinha falado, a instalação é muito fácil Então, se eu mostrar aqui no vídeo como é que instala cada um deles O vídeo vai ficar muito longo, tá? Então você vai baixar aí no seu computador também ou Direct TX Caso o seu programa não for selecionado com Visual C++ Baixe então no Direct TX no seu computador, instale Tente executar normalmente o seu programa no seu computador ou no seu game Que está com esse erro Se o erro continuar, vamos então para o terceiro passo Para o segundo link, que é baixar aqui esta caixinha Dentro da pasta, tem vários arquivos .dll Que está faltando no seu computador E por isso, está ocasionando nesse erro aí Baixe então essa pasta Dentro da pasta, dá um Ctrl A Logo em seguida, Ctrl C Para assim copiar todos esses arquivos Daqui mesmo, vá até o computador Disco local C ou Disco Onde você instala o seu Windows Abre essa unidade em seu computador Vá até a pasta do Windows Pesquise pela pasta System32 E cole todos os arquivos .dll dentro dessa pasta Dando aqui um Ctrl V E clicando aqui então em substituir todos os arquivos desse destinatório Depois de fazer isso aí Volte aqui, vá até a pasta SimsWall64 E faça aqui a mesma coisa Dando Ctrl V para poder colar todos esses arquivos aqui dentro E dando aqui permissão para substituir todos esses arquivos Se mesmo assim o erro continuar em seu computador Reinicie então o seu computador Para que assim o Windows possa recarregar todos os arquivos .dll E acabar encontrando a .dll que está faltando em seu computador Depois de fazer então todos esses passos aqui Reiniciar seu PC E seu erro continuar Eu recomendo que você tenha seu computador instalado O Drive Boost Outro programa Para assim atualizar os drives no seu computador Recomendo estar utilizando o Drive Boost Que é o programa que eu uso E o programa é bem legal E ele já faz já a instalação Tanto do DirectX Quanto do Visual C++ Infelizmente o programa é pago Então o passo aí Para corrigir esse erro É atualizando o DirectX Visual C++ E pegando aqui esse arquivozinho aqui Essa pasta no caso Que está com os arquivos .dll E colocando dentro da pasta System32 E SimsWall64 Assim você consegue resolver esse erro no seu computador Eu não vou saber como é que instala Como eu tinha falado O vídeo vai ficar muito longo E a instalação é muito fácil E é muito simples Então é isso aí Espero ter ajudado a todos vocês Se mesmo assim Após atualizar o DirectX Visual C++ E tentar pelo Drive Boost Atualizar o drive no seu computador E mesmo assim O erro persistir Continuar no seu sistema Comente aqui embaixo Que eu vou trazer outro vídeo aqui no canal Pessoal O vídeo de hoje foi esse aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Se está no canal E não é inscrito no canal ainda Se inscreve-se no canal aí Muito obrigado por tudo então Beleza então Valeu Falou E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo